Fala aí meus amiguinhos, tudo bom com vocês? PlayDark tá falando e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e pessoal dessa vez estamos aqui com o jogo Black Mesa. Muitos já sabem do que se trata, mas muitos também não sabem e estão querendo saber, bom para quem não sabe, Black Mesa é um novo jogo surgido de um velho jogo, na verdade é o Half-Life 1 com gráficos e uma engine da atualidade, ele está gratuito, disponível gratuitamente e está aí embaixo na descrição o link para você poder baixar esse jogo, o jogo que por sinal está muito bom, e aí galera, e aí cara beleza? Então aqui já temos uma demonstração de um ponto forte desses jogos da Valve, a movimentação, a gravidade, eu estou esquecido do nome da coisa, a dinâmica das coisas, sabe? Tipo, derrubar um item no chão, a velocidade com a qual ele vai cair, então beleza. É, vamos indo aqui, acho que é por aqui, né? Ih, legal, beleza, niga. Ali está nossa roupa, é, eu estou jogando esse jogo aqui pela primeira vez, só essa parte daqui é que eu já joguei, beleza, então eu vou fazer, eu pretendo fazer mais vídeos desse tipo. E beleza, pegamos aqui essa roupa bem da hora, bem da hora mesmo, agora eu vou me voltar para lá, para a parte onde eu morri, morri porque eu quis, porque bugou o jogo, sabe? Não conseguia passar, eu acabei querendo pegar um atalho e aí eu não conseguia mais avançar porque a porta não abria. Então, beleza, a musiquinha é da hora, não sei porquê, e então, é, muitos já jogaram, Half-Life 1 foi muito conhecida porque foi um jogo ótimo, jogo muito bom, uma história perfeita, beleza. Eu nunca joguei, por isso que eu estou jogando agora, eu estou querendo ver como é que é, eu acho que deve ser bem legal. Assim, começo do jogo eu já estou gostando, sabe? O gráfico do Remake, está bem legal até, olha só, a gente vê essa, essa nave ali atrás, legal. Beleza, foi aqui que eu buguei, ali embaixo, então eu desci a escada, sabe? Eu pulei do elevador, dessa vez eu não vou pular. Apertando o eco, como todos já devem saber, o elevador desce, então o que eu fiz aqui foi pular para lá. Eu vou não pular para ver se a porta abre dessa vez ou aparece alguma instrução para mim. Beleza. Ah, tá, tinha um load, eu pulei esse load, nossa, estou muito esperta. Então, abriu aí. Aqui, eu estou bem no comecinho do jogo, beleza. Olha só, o que esse botão faz? Ah, não dá para apertar, que pena. E eu acho que eu serei interrompido agora. Bom, provavelmente logo mais serei interrompido. Então, se eu for interrompido e eu tiver que pausar o jogo, me desculpe. Vamos continuar aqui. Beleza. Olha só o laser. Juro que isso é laser. Dito e feito, pessoal, me interromperam, mas enfim, vamos continuar aqui, ver o que nos aguarda. Vamos ver aí, carinha, beleza. Eu achei que o gráfico do jogo ficou bem legal. Legalzinho pra caramba mesmo. Olha só. A história do jogo, vou contar para vocês. Mentira, eu não vou contar porque eu também não sei. Eu sei só mais ou menos assim. Opa, sou eu? Gente, ele falou Gordon. Olha só, dá para segurar. Como é? Como é que joga isso aqui? Ah, não dá para jogar, velho? Não dá para jogar. Aê, dá para jogar. Que legal. Ok, beleza. Olha, parece que vocês estão tomando um cafezinho, com licença. Obrigado. Vou tomar um cafe aqui. Olha, como é que eu vou passar daqui? Olha o olho desse cara. Ele é... Sei lá, é gigante. Beleza, né? Olha, parece que são 9 e 1. 10 de chamber. Beleza. Olha só, galera, olha que legal. Ooooooooh. Estou feliz de estar aqui. Estas últimas minicéticas. Opa, parece que deu alguma coisa errada, hein, galera. Vixi. Bom, pessoal, pelo que entendi, eu sou um cientista. Meu nome é Gordon Freeman. Meu nome é Gordon Freeman. E a gente está aqui no Laboratório de Anomalias Tecnológicas. Parece que eles estão testando isso e deu alguma coisa errada aqui. Olha, vocês podem ver. Está bem legal, assim, o rosto deles. Eu só não consegui notar ainda uma boa expressão facial. Agora, agora, enquanto que nós seguiremos os procedimentos standard e insertionais, tudo vai ser bem. Eu não sei como você pode dizer isso, mas eu vou admitir que eles vão me mostrar alguma coisa aqui. Olha só, estou meio tenso, não sei o que vai acontecer aqui. Como eu já falei, eu não joguei. Opa, não, me fecharam e me trancaram aqui, galera. Ferrou. Testem. Testem. Ferrou. Opa, achei aqui o botão. Vou ver. Olha só, alguma coisa vai acontecer aí. Ah, me disseram que era uma máquina de portal, parece. E aí isso vai gerar com que os montes saiam do portal, sei lá. Vamos ver. Acho que é para fazer alguma coisa. Eu não sei o que é para fazer. Realmente não sei, galera. Acho que eu vou pegar isso aqui. Deixa eu ver. Não. Ah, tá, acho que é aqui. Ah, aqui. Ah, é para empurrar. Beleza. Eu disse que não ia dar certo. Opa, alguma coisa errada. Oh, oh. Eu falei que ia acontecer a luz do mundo. Olha isso, velho. Estou encolado. Eita, caraca. Eu vi um monstro, velho. Sério, eu vi um monstro caindo ali. Eu juro que eu vi um monstro. Oh, oh. Eu vi um monstro. Acabou de acontecer aí. Olha só. Está tudo destruído. A taxa do FPS deu uma baixada. Vamos sair por aqui. Nossa. Agora que eu vou começar a me cagar agora. Eu sou muito medo de fazer essas coisas. Control Code. Olha só, morreu esse cara aqui. Será que tem como ajudar esse cara ali? Acho que não. Ai, caraca. F liga a lanterninha. E eu tenho que diminuir esses gráficos depois. Para gravar é ruim. Preciso de algumas coisinhas a mais. Sabe? Beleza. Vamos entrar aqui. E... Dá o fora daqui, meu Deus. Olha só esse cara. Tudo destruído. Parabéns, hein. Eu nunca pensava que eu ia ver você aqui. Olha o que vocês fizeram. Olha só. O primeiro monstro aqui, eu acho. Eu, eu vi esse monstro no Gary's boat. Esse monstro aqui. E aí, o que é que eu quero fazer agora? Antelio, cadê? Valeu aí. Deixa eu passar. Valeu. Valeu. Eita, caraca. Meu Deus. What the fuck? Ai. Cacete. Nossa, velho. Que horror. Eu também quero sair daqui, cara. Beleza. Sift é para correr. Olha só. Os caras pegam fogo ali. E, beleza, carinho. Delecei. Se eu correr por aqui. Opa. Estou com medo. Ai, cacete. Ai, cacete. Morri. Morri, galera. Ah, eu sou muito ruim. E, pessoal. Eu... Tenho que dizer que o mod está indo muito bem. Eu só preciso saber o nome para o mod. Eu realmente não tenho o meu mod, nem o Minecraft. Eu realmente não estou tendo nenhuma ideia para o nome. Eu e o Vic Smart. E, agora, vai começar a soltar os raios por aí. Beleza. Ai, né. E, aquele cara ali está tendo fugindo. Nossa. Está fogo. Olha, certo. Sinto. Agora, é correr. Correr, 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 correr. Eu não sei o que eu faço aqui agora, né, Grisky. Olha, tem esse carinha aqui pegando fogo, velho. Olha, tipo... Lol. Acho que é... Aí. Vamos conseguir. Vamos. Aqui. Beleza. Nossa, eu estou muito esteso, galera. Muito esteso. Vamos abaixar a roupa. Obrigado. Acesse. Foge, foge, foge. Está tudo... Ah, está tudo desabando, galera. Tenho que sair daqui. Nossa, eu tenho que sair daqui. Nossa, como é que eu vou sair daqui? Ai, não. Acho que aqui já é puzzle, hein? Acho que aqui já é o puzzle. Vamos ver. Será que tem aqui algum espelho para fazer, tipo, portal e botar ali na porta, né? Não sei. Olha ele a sol, velho. Negócio aqui. Ah, carbonizado. Acho que tem alguma coisa aqui que é para eu jogar, né? Deve ter. Vamos ver. Ou não, né? Também não sei. Vou levar essa cadeira aqui. Que coisa tem uma cadeira. Caraca, velho. Olha o pedaço do corpo do cara. Meu Deus. O que que acontece? Eu boto isso aqui. Ah, beleza. Não acontece nada. Ajuda bastante. Lol, dá para passar? Ah, dá para passar. Lol. Legal. Deixa eu ver. O que é o sinal por aqui? Nossa, que tensão, que tensão, que tensão. Não está pegando ele, né? Nossa, velho. Algo aconteceu. Bom, só sei que dá para passar agora, né? Cara, eu queria ver o que é que é que é lá embaixo. Mas não dá. Tem que subir. Agora é loading. Então, acho que por isso... Por esse vídeo é só, galera. Eu acho que eu fiquei um pouco calado no vídeo. Afinal, não tenho muito o que falar. Estou jogando Half-Life pela primeira vez. É Half-Life Black Mesa. Uma mesa preta, não. Brincadeira. Black Mesa, para quem não sabe o nome da empresa. Dessa empresa aqui. Olha só. Ele está me perguntando. Que merda que está acontecendo. Beleza, né? Agora eu quero uma arma. Por que você não me dá uma arma, cara? Ask L to follow. Vem, me siga. Me siga. Me siga. Caraca, velho. E aí, como é que eu vou ajudar? Ah, para eu pegar esse flare aqui. Ai, caraca. Ai, caraca. E aí, como é que eu vou fazer isso aqui? Ah, eu botei fogo nele. Que massa. Mas, então, beleza, pessoal. Começamos aqui, de fato, o jogo agora. Então, eu queria agradecer aí para todo mundo que assistiu. Até agora. Não esqueça aí de avaliar. Dá o seu gostei. E o seu favorito. E vem cá. Vem comigo, Ellie. Eu acho que é esse o nome dele. Não esqueça aí de deixar seu favorito e se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Beleza, galera? Digam aí também se vocês querem mais vídeos desse tipo. E eu vou ficando por aqui. Um abração aí para todo mundo. E falou. E aí